Doze pessoas naquele cubículo que era do original Ali era a Tencel Tipo, uma equipe com doze pessoas Naquela salinha que era do E2 Ah, maluco Só o time Alpha mesmo, não é? Não, e a Rebeca, né? O time Alpha e a Rebeca Vai ter que ficar no chão, exatamente Capitão Wesker, onde é o Chris? Passei a... A Cal para o Vapix Pessoal, fulano fica aqui, fulano fica aqui Já sabia, assim, mais ou menos a posição de alguns deles, né? Perry, da Jill, do Chris, do Wesker Ok, deixa eu lidar com isso Aí eu pensei assim, pô, a sala é grande, né? Só que o Wesker fica numa salinha dele afastado Então eu vou fazer o seguinte, pra ele aparecer na cena Vou fazer ele e o Henrico conversando Aí eu pedi pra eles dois ficarem conversando ali no cantinho Enquanto os outros ficavam fazendo as outras coisas lá Investiga se você ouve algum ataque de arma Agora, o difícil mesmo foi encontrar os membros da equipe beta, né? Porque... Como o jogo, o Re1 Remake, ele é bem antigo, né? E não tem todos os... Os modelos... Tive que procurá-los na internet, né? Aí tipo assim, o do Henrico tinha fácil O que? O que é isso? O que é isso? Da Rebeca, quem é fácil Jill, vê se você pode encontrar qualquer outro clima Eu vou examinar isso Espero que isso não seja o sangue do Chris O... O Forrest, o Kenneth Quem é isso? Quem é isso? Ei, você! Stop! Rua, Jill! O Joseph foi o mais difícil O Joseph foi o mais difícil porque tipo assim, os caras eles fazem os mods Para o Re1 Remake Vamos reportar isso ao Wesker Só que o arquivo que eles fazem É... É uma... Variação muito antiga É uma extensão muito antiga de ArcGIS O arco É tanto arco Ajuda-me para ele, Jill E não deixe essa sala para o tempo Aí eu falei com o Vebs Pô, padrinho Ele falando, né? Não dá pra... Converter Porque o Blender Ele não reconhece esse arquivo Ele é muito antigo E... Eu dei a ideia pra ele Pô Eu posso te passar Tipo assim O visual do Joseph Né? Como que ele é Aí tu faz o Joseph Baseado no Chris Né? No corpo do Chris Pô, deu certo demais, bicho Deu certo demais Não, mas o mais interessante Foi que ele pegou Ele pegou o rosto do ator do Joseph E tem esse jogo aqui Né? Eu passei pra ele Eu passei pra ele o... O ator, né? Aí ele modelou o rosto dele Em cima do Joseph do remake E colou no Chris Aí ficou... Escute... Se algo acontecer Vamos encontrar Nesta sala Ele criou o modelo do Joseph Não foi do zero, né? Mas foi baseado Foi em cima do Chris Bem mais fácil mesmo Do que criar o modelo do zero O piloto do time beta É o... O Kevin, né? Na verdade ele não é Não é Stars Ele era tipo Entre aspas Emprestado O piloto deles é o Edward Não é o... O Kevin, não O piloto deles é o Edward Não é o... O Kevin, não O Kevin, não fazer uma tela de início, no hall principal da RPD com vários personagens do Outbreak. Só que aí tem que ter verba, né? Tem que ter verba, eu nem vou falar o preço em voz alta, não, dessa tela que eu lidei pro Vapax, foi meio... Não foi salgada, não vou dizer que foi salgada, porque o cara, ele manda muito bem na arte, o Vapax, ele é um cara muito bom que ele faz, sério. Só que, tipo assim, eu tava pensando em colocar a galera do Outbreak mesmo, né? Botar a Rita, botar o Elliot, botar o Mark, o Kevin, o Leon... Botar a Rita, botar a Rita, botar, não vou continuar agora, não vou entrar até aqui. Botar a Rita, botar a Rita do Um, mas também não vou falar a gente só, vai dar uma tinta. Botar a Rita do Um. Botar a Rita do Um. Botar a Rita do Um. É, pô, não é fácil não Mas valeu a pena, cada centavo, aí ficou muito boa a tela Eu estava pensando em fazer sabe o que, na tela do encerramento, a galera do STARS, no café, tomando, seria muito massa Ali saiu bem né velho, bem também Ok, vamos separar de novo, só um momento Eu encontrei algo O que é isso? É uma arma, é realmente poderosa, especialmente contra as coisas vivas É melhor levar com você Mas como é que você, Barry? Eu tenho isso Obrigado, eu vou levar isso então Achei engraçado daquela vez que tu vendeu essa tela pela primeira vez, tu falou Pô, os cara vai de roupa da SWAT pro trabalho Ai meu Deus, os cara tudo de coleto No escritório Meio absurdo né velho, mas é porque ia dar muito trabalho fazer todo mundo de roupinha azul O que é isso? O que é isso? Não sei Ak-47 Pegando cast Perfeita por bombade! Satanás! Seu jogo pandinha é muito fácil né, meu Deus A gente tem uma pequena fazenda, uma chávara, que você vai vir conhecer e se hospedar, se Deus quiser Vou dar uma treinada no R2 depois, o William Duke Tem que treinar o William G2 E o G4 Todos, na verdade Mas o cachorrão é o mais perigoso Tudo bem? É complicado Porque tem aquele de quatro braços e tem aquele outro que fica puxando você do pé dele Não sei se tu lembra desse detalhe, mas ele fica puxando você Não, só tem um né, mas tem o cenário A e o cenário B Eu digo que o cenário B é mais difícil Porque ele é mais agressivo O que são os placos do r2 A e o cenário B foi nos palestinados Vai estar bem O que é o cenário B O que é o cenário B é mais difícil Eu peguei o cenário B 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 É, pode ir Eu peguei o tiro Eu tenho vontade de zerar o 2 Remake e o 3 Remake na faca O 2 dá pra zerar na faca, de boa Agora o 3 eu acho que é mais complicado A faca é ruim E tem aquela parte do Carlos, velho, nossa Aquela parte do Carlos na faca do SCU Não é nem a parte do hospital em si, a parte que ele tem que defender é Jill, velho Aquilo ali deve ser uma roupa, cara, velho Não é faca, velho Richard, o que aconteceu? Eu vou morrer Oh Jill, essa casa é perigosa Não é um problema OUCH Você está louvado O que tem a demon que atrapa você? Foi um serenamento E também um serenamento E também um serenamento Poisono Poisono? Richard, hold on O que há um serenamento? Oh, não Eu devia ter um serenamento Eu devia ter um serenamento Não problema Eu vou pegar um serenamento Obrigado Eu vi que ela segura a faca, velho Eu sei lá Eu vi que ela O que é isso? Muitos tempos Cerca-se Muitos tempos Muitos tempos Muitos tempos Muitos tempos Basta lá pra pegar um negócio Muitos tempos Esse bicho é de morrer morreu Muitos tempos Muitos tempos Muitos tempos A CIDADE NO BRASIL E o Mr. X também, velho. É complicado de matar ele na faca, bicho. Uma vez eu vi o Neves fazendo, meu amigo. O negócio é cabuloso, viu? Você tem que beitar ele e dar um soco pra você poder matar ele na faca. O Nemez é, entre aspas, mais fácil de matar na faca do que o Mr. X, velho. O Nemez é, entre aspas, mais fácil de matar ele na faca. O Nemez é, entre aspas, e o suma do que o seu soco tápico de você. O Nemez é, entre aspas, mais fácil de matar ele na faca do que o seu soco. Vamos lá. O Nemez é, entre aspas, mais fácil de matar ele. O Nemez é. O Nemez é. O Nemez é. Aqui está o Serum! Ou eu te vejo como é um remédio que passa por ela. Foi de base! A CIDADE NO BRASIL Porra, WR, filho! Peguei no LUIS! A CIDADE NO BRASIL Se levanta, Baiano! Se levanta, Baiano! A CIDADE NO BRASIL A versão de PC é rápida, meu caro! Isso, porque está em inglês, se eu pudesse ensinar Japão e é mais rápido ainda! Vamos lá. Meu deus, meu deus, meu deus. O que é isso? O cara não é educado. O cara não é educado. Olha o glitch. 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 Eu vejo as estratégias de como é que eu mato os povos no P2, aí eu faço só matar. Eu vejo as estratégias de como é que eu vejo. Esse buraco é só para enganar uma pessoa, não tem nada ali não. Eu vejo as estratégias de como é que eu vejo. Eu vejo as estratégias. Eu vejo as estratégias de como é que eu vejo as estratégias de como é que eu vejo. NG meters 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 NG hi Portão do Baldr Oxi Por que o Barry não vem só lá? Por que o Barry não vem só lá? Por que o Barry não vem só? 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 Ah, ele vem agora! Que diabos é isso? Barry! Jill! Bram uma Invalidável Bram uma Invalidável Ganhou, porra! Aqui é como mesmo, filha da puta! Estava próximo, obrigado, Barry Não mencione. Que monstro. Eu não acredito. O que é esse lugar, de qualquer forma? Eu não acredito. Jil, nossa primeira prioridade é sair daqui. Sim, você está certo. Agora, há muitos espaços naquela mansão, que não podemos entrar, porque eles estão escutados. Eu estou procurando para algumas informações. Ok, eu vou para a outra casa e ver se eu posso encontrar alguma informação. Você pode fazer isso? Eu estou contando com você. Ah, os Anópolis expurdem muito. Ah, nessa dificuldade não precisa... Eu estou contando com você. 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 Não é necessário. Pachário. 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 Eu tenho um antialino São milhares São milhares São milhares Eu tenho um antialino Eu não peguei Eu não peguei Esqueci desse pequeno detalhe. Será que esse glitch da faca funciona com os... Não gostei. Funciona. Oi, eu vou te dar um barco. Acheco o liek eu vou dar mais con. Pode vir com os brilhinhos para baixo. Sem ser mais rápida. Que doloroso de degradación. Estou a aproveitar um barco para perder um barco. Ah Ah Essa cobra é muito fácil, assim, eu... Ah 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 Jill Has found anything interesting? Não, é só uma cobra gigante... Sim, eu não sei muito bem... Como você está indo para ver por si mesmo? Eu tenho uma ropa aqui. Oh, você? Então eu vou tentar ir para usar a ropa. Espera. Espera. Ei, o que está acontecendo? Agora eu fiz. Desculpe, Jill. Espera. Eu vou pegar outra ropa. Barry? Barry? Está aí, meu irmão. Uhul. Oxi! Porra! Chutou. A cabecinha mole desse zumbi. A cabeça dele voou. A cabecinha mole daquele zumbi. A cabecinha mole. As costumou o brazo. Eu tinha feito o glitch e o cara não me agarrou Ah, se tivesse aquele atalho aqui E é, aqui Eu quero dar já errado Só que eu não consegui me pegar Ele finge que vai morrer Ele finge que vai morrer O que é isso? A CIDADE NO BRASIL Mas eu gosto de loucura, fumar meu Campari, fumar minha maconha. O Campari! Essa árvore aqui. O Berber não está aqui não, na verdade. Mas será que vem dois Lander ou é um só? O que é que vem só um? Você está vivo! Espere aí! Você está com alguém, Jill? O que? Oh, não! Eu estou sem. Mas por que você está perguntando? Escute! As estrelas vão ser terminadas. Alguém é um traidor. Tudo foi plotado desde o início pela Umbrella. Enrico! Quem matou ele, eu me pergunto. Será que vai? Não tem, não tem não. Graças a Deus. Só vamos! Tchau! 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 Valeu! 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 1h15, vai zerar 3hs, certo? 1h30, cara. 1h30, cara. 1h30, cara. 1h30, velha? 1h30, velha? Daí tem só o... O MO Disque, né? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL ... Vai! ... ... ... ... ... ... ... Palomar Legge Ela é bom Ela está indo com a ajuda mesmo Não há nada Com a Dio mais de boa ainda A empresa mais difícil Ela na faca Quer dizer Vai ter mais inimigos Mas a Dio ela Ela toma mais dano Ela tem menos vida O remake é muito complicado De zerar na faca com ela A faca dela é muito boa Ok Só vou sair Vem A 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 O que é isso? Oh shoot! Meu Deus, cadê meu EPI? Vou botar um EPI para jogar esse jogo. Porra! Pabllo da puta, caralho, viu? É... Nem no meu trabalho tem um barulho de filhinhos. E olha que eu consigo dormir com o barulho da zona ligada. Vou botar um barulho de filhinhos. Vou botar um barulho de filhinhos. Não, só a faca mesmo. Eu estava procurando para você. Barry... Jill, não se preocupe. Eu queria você esperar por mim. Barry... Não se preocupe de novo como você fez quando pegou aquela ropa. Ele fica dando aquele combo desgraçado, velho. Aí se lasca demais. Eu vou botar um barulho de filhinhos. Eu vou botar um barulho de filhinhos. Eu acho que sua espécie e duas filhas vão estar em perigo se ele não fizer tudo que eu lhe disseram. Você é tão cruel. Bem, você não precisa se preocupar com nada. Porque você vai ser livre de este mundo muito brevemente, Jill. Por que você tem que destruir as estrelas? Isso é a intenção do Umbrella. Este laboratório está envolvendo em perigão de experimentos. E recentemente, um accidente aconteceu. De qualquer forma, este desastre não pode ser publicado. Isso é por isso que ter as estrelas nosing sobre é tão inconveniente. Então você é um escravo de Umbrella agora. Along com esses vírus monstros. Eu acho que você me entende, Jill. Para mim, os monstros que você mencionou não significam nada. Eu vou botar todos eles juntos. Com todo o laboratório. Eu tenho que completar minha missão. Como ordenado por Umbrella. Barry. Vá na terra e espera aí. Barry? Barry. Barry é um maluco. Ele vai estar com o controle de Umbrella forever. Como você pode intimidar ele? Compreendendo ele. Compreendendo ele. Compreendendo ele. Compreendendo ele. Mas não tem nada a ver com Umbrella. Eu apenas usava ele para minhas próprias. Mas você e Barry parece que eu estava fazendo ordem de ordem de Umbrella. Então, você está planejando algo mais? Se você fosse visto no desenvolvimento do universo de um poder biológico, o que você faria? O que se você estivesse em cargo? Você deve parar isso agora. Você é uma garota, garota. Mas se eu fosse você, eu não deixaria de dar uma grande descobrência. Vocês são idiotas. Ninguém entende seu valor real. Então, você vai roubar toda a pesquisa? Bem, melhor ainda. Eu vou te mostrar o Tyrant. O Tyrant Vírus é um super vírus. O que cria um monstro que é muito forte que os seres humanos. O Tyrant Vírus? O Tyrant Vírus é o mais poderoso biológico do mundo. Você não está experimentando com real pessoas. Isso é realmente bonito. Todo esse poder será meu. Por causa de uma fantástica? Não se desculpe. Todos os jovens existem para ser jovens. Quase 4 minutos já, vírus assim. Quase 4 minutos já, vírus assim. Quase 4 minutos já, vírus assim. O que? Não venha desse caminho! Não! Quatro minutos e dez. Ele não pode controlar o que ele faz. Um. Duas. Três. Quatro. Opa! Cinco. Seis. Sete. Oito. Opa! Nove. Dez. Não sei, velho, o que aconteceu, mano. Eu sei que eu não posso ficar tomando isso daqui, velho. No. Dez, des. Dez. 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 Dez, de. Dez. 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 Te, dez. Uma. Ah! Verdade, né? Tenho esquecido. Morreu. Toma, filha da puta. Ganhamos, porra! Aqui é comunismo, filha da puta! Aqui quem ganha somos nós! Vamos tomar os meios de produção, porra! Palma no cu do patrão, filha da puta! Se a gente... Brasil! Brasil! É, pode ser difícil, bicho. Sim, bicho. Gil! Que moçok! Barry! I'm really embarrassed To see you now Just leave me Go quickly It's over, Barry Wesker's dead Is that so? Jill Will you do me a favor? This is my last Wish Please Give this photo To my family Will you? Sure Forgive me Jill I don't support What you're doing I don't support What you're doing No! While she's doing this He did not give you a hand No! What you're doing? Just to see the ready I'm gonna do the right Se você estiver vivo, contacte-me agora, ok? Este é o seu último... Vai ser difícil, né? O pior é que o... Chegou no final, mato! Tem só mais sete jogos... Ai, dentro! Foi mais fácil porque ele tanca mais porrada, né? A tia é muito fraquinha, velho! E o braço dela é mais curto também! Também essa! Esse aqui no final bom deve ser um apoio... Na faca, velho! ... 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 Poggy! Zicca E aí E aí E aí Olha esse serial aí É zero Zero é par Zero é par ou aí? Ele pode, corta, corta, corta NÃO ERA PRA CORTAR! Caraca, o teu dedo. Porra, que zero é? Zero é primo? É, zero é primo. É o seguinte, é o seguinte... Não, zero não é primo, tá doido? Não é dividido por um. Foda-se! NÃO ERA PRA CORTAR! NÃO ERA PRA CORTAR! Você aqui na escada é Multiplicaçoinho! NÃO ERA PRA CORTAR! NÃO ERA PRA CORTAR! NÃO ERA Ah, tem um novo podcast. Ah, mas o Bruno saca muito mais desse jogo do que ele. O negócio é o remer. Eu vou tentar zerar o dois na faca também, mas eu vou ter que treinar antes. Vou ter uma treinadinha. Porque o dois é complicado. O dois é aquele William Burton lá, meu amigo. Acho que é pesado. O três tem tempo. Vou tentar. Uma hora e um minuto. Vou ter um minuto. Vamos salvar o quarto. Samba, né? Fum, 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 fum